Todo time é pouco pra te amar! Toda vez que você vem me ver Eu não sei o que fazer pra você agradar O seu toque só me dá prazer A do que se vê sim te abraçando Gosto de te ver perto de mim Nosso amor começa e não vem É o tempo que me dá saber O seu se querer não vai só Enquanto meu coração bater Eu disse que não me sobra de chama Gosto de fazer você feliz Nosso amor é flor E tem raiz Eu quero ouvir! Todos que você vem me ver Não vou dar a limpar o tempo Eu sempre que não quero E sempre posso morrer Eu sempre que não tenho amor Quanto você tem o mais eu quero E a minha vida inteira pra te dar Todo tempo é pouco pra te amar Todo tempo é pouco pra te amar É só 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 Obrigado.